Ah, os amigos do Seth Rogen, mano. Tinha que ter, né, cara? Opa! Agora sim a gasosa, mano. Vixe, é o Homem-Formiga, cara. Que... Nossa, que loiraça. Caraca, é perigoso deixar uma irmã dessa dormir no mesmo quarto que o casal, véi. Sério? Ó, o Marshall. Que cavanhar que é esse, cara? Nossa, ele tá mó esquisito, véi. Maneiro. Mas que maravilha. A palestra dela é igual ao labirinto de cerca-viva de um iluminado. Nossa, mas a voz desses caras não combina nada, véi. Porque eu tenho que emagrecer? Não, eu não quero que você emagreça. Eu diria afinar. Uma mais ainda? Ela é magrinha, véi. Olha isso, mano. Ela vai perder peso na onde, véi? Do pinto. Uma noite eu peguei ele se turbando. E ele ficou com aquela cara de... Ih, babou. Vai ter outra cara pra fazer? Pô, quando é pego no ato é f***, cara. E depois que ele é jacucado, nunca mais ficou macio. É. O cara podia fazer isso no banheiro, pelo menos, né, véi? Ou na meia. Nota mil. Eu acho que as gasosas têm passe livre, cara. Se for loira, turbinada, pode entrar direto. Uma cerveja aqui, por favor. Pô, mas essa ideia de pedir e já pagar ao mesmo tempo não dá certo, véi. Paga no caixa, pega um ticket. Valeu, tá? Olha, olhando pro traseiro, véi. Ele achou que não notaríamos, mas notamos. Valeu mesmo. Eu sou o Ellison. Pô, agora dá o número pelo menos, né, loira? Boa noite pra você. Ah, tá? Pô. Aí é só prejuízo, cara. Parece inteligente. Que ela com ela? Inteligente? O cara foi de regata pra boate, mano. Esse cara tá completamente perdido, véi. Chewbacca. Você é o cheiro. Ah, outra piadinha de barba. O cara só tem barba, mano. Tão tirando com a cara dele, véi. Caraca, olha que ele se deu bem mesmo, véi. Pô, ele dança todo estiloso, cara. Quer ir pra outro lugar? Vai, pô, bora. Tá quente pra minha casa. Cara, fácil assim, mano. Ah, não. A casa dela é a casa da irmã. Caramba, você é mais bonito que eu. Nossa, se fosse difícil. É, melhor usar camisinhas, senão vão ficar ligeiramente grávidos, véi. O que você tá fazendo? Tô, se lança. Mais um segundo, peraí. Ajuda, minha filha. Pô, não faz nada pra ajudar. Ih, vai sem capa mesmo. Ainda bem que eu tô bêbado. Demora mais. É, o bom de cabelo é isso. Olha essas camisinhas de postinho. Ele entra numa loquias e é seca pra casa. É, a camisinha de vez tá uns 5 anos na carteira dele, véi. Eu não trabalho hoje. É vaga profissional, ele, véi. Podemos tomar um café da manhã? Podemos. Caraca, ela é mó legal, hein, véi. A melhor coisa pra ressaca é a maconha. Você fuma? Todo filme, essa descança é maconheiro, véi. Ó, Desafio Hardcore, o Seth Rogen. Fazer um personagem que não fumou maconha. Ele usou camisinha? Claro. Só a leitada, filho. A sensação de tá com a mina numa noite de manhã, tipo, tu fica na... É muito estranho. Sim, véi. Seria perfeito se você acordasse e ela já não estivesse mais lá, véi. Eu tava tão bebão, eu queria lembrar como é que foi. Ai, como é que foi, ó. Nossa, o cara pediu pra ela ficar magrinha, né, véi? Nossa, deu uma... Tá, tudo bem. Ah, mano, é claro que essa porra ia tá no filme. Ai. Que isso? Ué, Duende Junior, vai chorar? O que foi? É o cara do It. É ele mesmo, véi. Será que você tá gripada? Que gripe é essa, cara? É impossível. Pra engravidar, tem que... Ué, já esqueceu? Melhor tá grávida do que com herpes, né? Como é que isso foi acontecer? Como isso foi acontecer, gente? Como é que acontece? Faltar na aula de biologia. Eu amo maconha. Ai, mano. O Seth Rogen não consegue, mano. Tem que ter, cara. O Seth Rogen fala assim... Rapaziada, joga no grupo do Zap, né? Dos amigos. Vou fazer um filme. Vai ter maconha. Quem quer participar? Eu tava pensando em te ligar pra gente, sei lá, matar a saudade. Sabe como é que é? Olha esses caras, véi. Tá ótimo, mas não dá pra ser às seis horas. Eu janto cedo. Seis horas? Que que é isso, mano? Esses caras são doentes, véi. Então é isso. Eu te encontro lá às seis, né? Os bichos estão no cio. Olha! Que isso, cara? Caramba! Meu irmão, o macho se deu mal aqui, véi. Eu tô grávida. De emoção? Não, de um bebê. De um bebê? Prenda essa mulher, véi. Não dava pra saber se você tava de camisinha. Eu também tava super bela. Eu sou cocina. Tava bêbada? Ou você achou que eu tava usando a camisinha mais fina do mundo? É, estranho isso, véi. Como é que ela não percebeu, cara? Mano, o cara fez igual aquelas mangueiras de bombeiro no útero dela e ela não sentiu, véi. Caramba! Que bebê é esse? Que isso, cara? É de filme de terror essa p***? Parece um joelho a cara dele, véi. Geladinho. E você é o próximo. Brincadeira. Humor de gineco. Oxi! Aquele é ele. Ou elo, né? Jonah, eu sou um patriota. Jonah? E eu sempre acerto em cheio. Sempre acerto em cheio na cara. Imagina o cara na própria cara, véi. Que nojo. Rosto, papada e bumbum engordam. Ó, a jaca também? Até que é bom, hein? Todo tempo eu não fumava. Só as tardes e o dia todo nos fins de semana. É igual o monerque, véi. Eu sou a melhor coisa que já te aconteceu? É. Caraca, mano. Se essa é a melhor coisa, a vida do cara é um fracasso, véi. Mas é que dizem que coito interrompido pode dar ruim. Pô, é só interromper antes de dar ruim, véi. Coito interrompido não adianta? Pô, pra mim adianta, cara. Já me salvei muito, assim. Impressionante como é que o leite chega rápido. Eita! O bebê uniu os dois, cara. De certa forma, foi bom, então. Pelo menos não temos que usar camisinha, né? É. O lado bom é esse, véi. É, vocês não são casados. Não é preciso ser casado para ter um bebê? Bom, devia ser, né? As pessoas que se amam se casam e têm filhos. Vocês se amam? Hum. Ele casa e tem filhos. De onde os bebês vêm? Errou, mano. Bom, acho que a cegonha vem, ela deixa o bebê. E aí abre um buraco no seu corpo e sai sangue pra tudo quanto é... Boa, é isso aí. Você aperta o umbigo e o seu bumbum cai. E aí você segura o bumbum e tem que... O bumbum cai? E aí você acha o bebezinho. Nossa, véi. Ela foi longe pra cá. Tá se esforçando, poxa. Ele é gordo. Isso não é bom, não. E o que que tem? 23. O quê? Não, para, véi. 23, cara. 23 em cada bola dele, né? Estão casados há quanto tempo? Mano, tem muita gente famosa nesse filme, cara. Não, não é azul. Gina, é o seu... Será que ela nem percebeu, véi, que tava com o dedo no dedo? Pois é, eles vão ficar gigantescos. Mais tarde eles vão murchar e aí eles vão cair... Nossa, aí é triste, véi. Queria arrancar a sua cabeça porque você é muito ignorante. Nossa, esse casamento tá um lixo, véi. Tem que ter um dois deles se separando, véi. Já mais gostei de ninguém como gosto de você. Caraca, a gravidez fez bem pra eles, véi, pro casal. Quer me dar um tênis novo também? O que eu posso arrancar de você? Xbox 360. Caraca, mas ele é folgadinho, hein? Cara de palma. Você acha que ela tá me escondendo? Você acha que a Ellison tem vergonha de mim? Talvez. Eu esconderia. Ele é mó honesto, véi. Homem-Aranha 3 começa em 8 minutos. Caraca, na época do Homem-Aranha 3, véi, eles vão ficar muito decepcionados, véi. Eu também amo você. Já? Caraca. Engraçado que ela falou que não sabe o que é o amor, não entende ainda, mas ama ele. Pra ela, palavras não significam nada, véi. Eu não sei o que ele quer. Ele é infeliz. É, lógico que ele é infeliz, mano. Não fazem certo, já tem uns 6 meses. Esses sapatos? Ei, os meus sapatos... Caraca, tá imitando certinho o De Niro, véi. Por que vocês dois não entram nas suas máquinas do tempo, voltam no tempo e... Um com o outro? E é preciso de máquina? Mandou bem, véi. O cara tá durando pra caçante, véi. Vai com força. Calma aí, mulher. O cara tá se matando ali. Não dá. Vai, por que não? Eu vou cutucar o bebê se eu for... Vai, fala. Só faz. Cara, mesmo grávida, ela ainda tá com vontade, meu irmão. Essa mulher é insaciável. Será que você prefere ficar de quatro? Eu não quero trepar como se eu fosse um cachorro. Ué, é dog style, pô. Não é feito cachorrinho, não. A gente nem tem que ir pra casinha. Mas a Catherine Hagel deve ter amado fazer esse filme, cara. Né, tô que ela falou mal depois. Deve estar um centímetro do rosto dele. Eu vou acabar enxatando na cara dele. Não fala isso, mano. Parceiro de parto. O cara é um pé rapado, véi. Mas ele quer ser um bom pai, pelo menos. Ele fumou maconha, mas não fumou cigarros. Mas que farra é essa? Nosso jogo de beisebol imaginário. Combinamos não trazer esposas. Combinaram o quê? É um tipo de traição, né, cara? É tipo cartola. É um jogo de beisebol imaginário. Eu não tô te traindo, o que é isso? Não, eu acho que isso é pior. Quê? Ela tá louca, véi. Que filme foi ver? Homem-Aranha 3. Por que você foi sozinho? Por que você não me chamou pra ir? Até parece que ela ia gostar do Homem-Aranha 3, véi. Eu gosto do Homem-Aranha. A gente vai ver Homem-Aranha 3 semana que vem. Agora eu não quero ver mais. E ela tem a voz da Mary Jane. Olha só, eu não quero mais você na minha casa. Essa mulher é doida, véi. O cara não pode ter um tempinho pro Mike? A casa não era deles? Não foi ele que comprou a casa? O negócio ferrou pra ele, hein, cara? Era melhor ele ter traído mesmo, véi. Se você tá errado, eu tenho que te apoiar, né? Eu não posso dizer que tá sendo feito uma doida. Não pode ter mais opinião, cara. Eu não vou sair do carro no meio do nada. Sai do carro. Não. Esse carro é meu. Sai do meu carro. Não. Sai do meu carro. Pô, depois disso aí, bora, cara. Dá pra ficar no mesmo carro, não. Pega um transporte público. Eu acho que seria mais fácil pra gente parar com isso de ficar se iludindo. Sabe de uma coisa? Eu sei que não é você falando. São os hormônios. Mas eu vou dizer uma coisa. Mano, pior que deve ser os hormônios mesmo, né, cara? Zaca o seu cachimbo da paz. Eu vou c*** com o meu cachimbo da paz. E de quatro, só uma vez. Pelo menos o cachimbo fica de quatro, né, véi? Casamento é exatamente igual a uma versão sem graça e densa de Everybody Loves Raymond. Só que não dura 22 minutos. Casamento é f***, cara. Melhor só morar junto mesmo. É só namorar, não precisa casar. A Lanzoca já tá namorando há 10 anos. Cara, 10 anos, é? A irmã namorada dele deve estar maluca pra casar já. Eu tô doidão mesmo. Pô, tá igual um moneca esse cara, véi. Essa música da Lady Gaga é muito f***. Eita, p***. Caramba, mano, um corte e toma. Tô uma peitada na cara. Caramba, mano. Cheirando no traseiro da mulher. Eu vou pegar conjuntivite. Vai mesmo. E quer saber de uma coisa? Você pode ter poder agora, mas não é Deus. Você é um porteiro. Nossa, mano. Porteiro. Porteiro. Você é um contínuo. Que isso? E se o cara for gay mesmo, véi? Eu sei. Eu odeio esse trabalho. O que que tá acontecendo, véi? Eu adoraria conversar com você. Eu lamberia você todinha. Depois de cagar? O que tem é pra deixar entrar 5% de negros, dou. 5%. Se tiver 25 pessoas, eu só posso deixar entrar um quarto de negros. Caramba, véi. Pô, tá sendo honesto demais já, hein, mano? Chega. Os caras tão na Cogulândia, véi. Meu Deus, véi. Aparecendo um live action do Estúdio Ghibli, véi. Eu não posso dançar. Eu tô com vergonha. Era só ficar na fila, minha filha. É estranho a cadeira existir quando você não tá olhando pra ela. Eu tô no alto. Meu irmão, os caras tão numa viagem. Tá parecendo estudante de filosofia, mano, na Federal. O amor, é a coisa mais linda, brilhante e quente do mundo. E você não aceita? É a pior bad trip que eu já vi, mano. Até a Eurotrip é melhor. Sabe por que ela me rejeitou? Porque você é um péssimo marido. E ela acha que eu vou me tornar um péssimo marido. Nossa. O cara acabou com o relacionamento dele. Acabou com a amizade verdadeira. Nossa, Jessica Alba, véi. Você já está dilatada? Deixa eu ver aqui. O que é isso, véi? Que f*** é essa? Nossa, você vai dar à luz a... Steven Carell? Caraca, mano. O cara tá dando jeito na vida dele, finalmente. O cara virou o Jesus Branco, véi. As pessoas adoram grávidas. Meu Deus. Maior você fica, maior é a audiência. Por isso que o Cazé tem tanta gente assistindo ele, véi. Não é à toa que a Virginia tá de novo. Tá explicado, pô. Peraí, o bebê vai nascer agora? É agora. Ai, peraí, peraí, peraí. Tira essa calça, filha. Não, gasolina não. Vem logo pra cá. Vai parar na metade. Vem pra cá agora. Eu não tô de sacanagem, tá legal? Isso é sério. Eu tô sozinha. E o mínimo que você pode fazer é vir pra cá. Olha, se você ficar gritando comigo, eu nunca vou chegar aí. Você tem que se acalmar. Boa. Eu tô moral, filho. Bota a gasosa, filho. O cara vai ter que ir correndo pra lá. O parto humanizado é muito lindo, cara. Tem que ser sempre assim, mano. E é natural, né, cara? Porque o nome é humanizado é porque é feito por humanos. Tomara que você morra e que deixa cair o moleque em cima da cadeira e ele morra também. Tomara que seu avião caia. Valeu, meu otário. Cara, mano, se realmente cair, ele vai se arrepender muito, velho. Vai se sentir culpado pro resto da vida. 3, 0, 7. Oi, 1, 8. Ó, outro ator famoso, velho. Caraca, bicho. Só tem estrelas, mano. Tá, vamos examinar ele. Mano, o cara tá morrendo de sono, velho. Ah. Peraí. Bota o fone aí, chat. Não, eu não quero assim. Eu não quero remédio. Você poderia escutar lá, por favor? Tá bem, vocês que mandam. Peraí, 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 o quê? Querem que eu saia? Quer ser um médico? Então eu não tenho o que fazer aqui. Caralho, o Leslie tá, tá falando, velho. Apenas, por favor, seja gentil com ela. Que isso, mano? Ele também tá esperando um bebê? Vou avisar os seguranças que tem uma mulher maluca de vestido rosa sequestrando bebês, tá bem? Então nem tente entrar naquele quarto. Aquele quarto é meu agora. Aquela areazinha com a máquina de refrigerante é a sua área. Botou ela no lugar dela, velho. Eu quero anestesia. Eu quero uma pele dura. Anestesia, ela dá uma pele dura. Agora não dá mais, não, filha. Não, eu tô falando sério. Eu quero uma pele dura. Já era, já era. Marque com suas consequências. A gente vai ter que fazer um parto natural, do jeito que você queria. Vai, besta. Agora já era, mano. Empurra e grita. Aquele sujeito vai acabar assustando as outras grávidas. Peraí, tá de sacanagem. Pô, ela é que tá mais gritando, velho. Eu vou lá dar uma olhada e ver se posso ajudar em alguma coisa. Vai fazer o quê, pô? Pô, isso vem aí. Olha a imagem que ele viu, velho. Primeira coisa que ele vê. Como um bebê nasce por um espaço tão pequeno. Ah, mano, cabe um botijão de gás aí, filho. É muito elástica. Essa dor toda pra quando crescer, xingar a mãe. Pois é, velho. E fumar maconha. Ela que já viu uma p***, né, depois de ter um filho? Não, nem quero ver. Ferrou, mano. Pacções rivais. Eles podiam ser dos Los Vagos, né, velho? Parece ano de GTA V, velho. A continuação desse filme é Os Vizinhos. É esse mesmo, cara. O cara sem barba, velho. Gostou, gostei, velho. O filme até que surpreendeu, mano. Achei que ia ser bem mais besteirão. Eu achei que ia ser tipo Os Vizinhos, velho. Achei que ia ser bem mais forte.